Olá, olá meus bebês! Bem-vindo ao canal do Teacher Bia e hoje eu vou ensinar para vocês a cantarem Positions da Ariana Grande. Vamos lá? Vocês pediram e eu trouxe aqui para vocês, então let's go! Já deixa seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu sempre trago músicas novas para te ensinar a cantar em inglês bonitinho, hein? E arrasar na balada. Então, bora lá! Good! Vamos lá, primeira coisa. Heaven, céu, paraíso, né? Heaven, heaven, sonzinho de R mesmo, repete comigo. Heaven sent you to me. Enviou você para mim. Por que sent? Porque é o passado de send, que é enviar em inglês, tá? Daí o passado sent. Sent you to me. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't read. Olha só o ritmo, hein, gente? Porque uma música não é difícil de cantar, só tem que pegar o ritmo certo. Então, I'm just hoping I don't read. I'm just hoping I don't read. Para no read. Para no read. Big history. Eu só estou esperando, hoping, né? Esse apóstico aqui é para você não colocar o G no final. É comum a gente colocar isso em letra de música. I don't, tiro o T. Repeat, tiro o T. Já falei para vocês várias vezes, né? Que no final da palavra, se tiver um Tzinho ali, pode cortar o T, tá? I'm just hoping I don't read. Big history. Eu só estou esperando que eu não repita a história, né? Então, bora lá tentar cantar, galera. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't read. Big history. Boy, I'm trying to meet your mama. Boy. Boy, I'm trying to meet your mama. O que é esse try not? É o try mais o to. Galera, aqui vira try not. Try not. Boy, I'm trying to meet your mama. Boy, I'm trying to meet your mama. Em inglês, quando a gente tem dois verbos, a gente separa com o to, né? Então, try é tentar meet, conhecer. Então, garoto, eu estou tentando conhecer, né? Tipo, garoto, cara, enfim. Estou tentando conhecer a sua mamãe, né? Sua mãe. I'm trying to meet your mama. On a Sunday. On a Sunday. Em um domingo, né? Depois, fazer muito amor na segunda. Então, conhecer a mãe no domingo, fazer amor na segunda. Então, aqui esse lot of, lot of, lot of. Mesma coisa. A lot of. São contrações, tá, gente? Que a gente vai botando tudo junto. Por quê? Para facilitar, para a música correr mais rápido, né? Para caber ali no ritmo da música, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Boy, I'm trying to meet your mama. On a Sunday. Then make a lot of love. Lot of love. Lot of love. Lot of love. On a Monday. Yeah. Beleza? Vamos voltar? On a Sunday. Then make love. On a Monday. Never need no. No one else, babe. Cause I'll be. Vamos lá. Vamos voltar. Never need no. Nunca precisei. De ninguém, amor. Never need no one else, babe. Aqui, gente, tá errada a construção. Por quê? No inglês, a gente não pode colocar duas coisas negativas juntas. Como assim, teacher? Never need. Never need no one else, babe. Never need no one else, babe. Ó, babe. Por quê? Não pode ser no one else. Porque já tem o no de never aqui, de nunca, né? Então, no inglês, o correto seria anyone else. Anyone else. Só que eles falam muito errado essa questão de duas negativas, tá? Eles botam muito o no quando não tem que usar. Enfim. Por isso que ela usou esse no, tá? Never need no. No one else, babe. Tá bom? Never need no. No one else, babe. Cause I'll be. Por quê? Cause. Cause vai abreviar o porquê, né? O be cause. Já falei pra vocês que em música a gente vai abreviar ou assim ou assim, tanto faz. A pronúncia é a mesma. Cause. Never need no. No one else, babe. Cause I'll be. Vai ser assim, tá? Switching the positions for you. Switching the. Switching the positions for you. Tá? Vai ser assim. Switching the positions for you. Porque eu estarei trocando de posição por você. Cozinhando na cozinha. Enfim. Trocando as tarefas ali domésticas. Né? Por ele. Então, vamos lá. Essa parte aqui é bem rápida, tá, gente? Do cooking. Primeiro vai ser. Cause I'll be. Switching the positions for you. Cooking in the kitchen. Ó. Cooking in. Cooking in the kitchen. Tá? Bem rápido. Cooking in the kitchen. Você quase não escuta o cook. Cooking in the kitchen. Ó. Cooking in the kitchen. And I'm in the bathroom. Cozinhando na cozinha e eu estou no quarto. Cooking in the kitchen and I'm in the bathroom. Cooking in the kitchen and I'm in the bathroom. Você vai juntar tudo isso. Cooking in the kitchen and... Ó. Kitchen and I'm in... Kitchen and I'm in the bathroom. Juntou tudo. Ó. Depois vem, ó. In the bathroom. I'm in the Olympics way. I'm jumping through hoops. I'm in the Olympics way. Eu estou no modo olimpíada pulando os aros, né? Pelos aros. Quem não sabe, aro é um circo, assim. Sabe que cachorro que treina fica pulando? Então, é um circo como se fosse um bambolê. E você pula. Então, isso é hoop em inglês, tá? Ó. In the Olympics way, I'm jumping through hoops. Know my love infinite and nothing I wouldn't do. Ó. Aí, depois, ela fala. Know my love infinite. Você sabe, né? Claro que ela comeu várias letras... Várias palavras. Tipo, você sabe. O você, né? Mas é música, né, gente? Então, é assim mesmo. Know my love infinite. Então, você sabe que meu amor é infinito. Não há nada que eu não faria, né? Por ele, enfim. Por esse amor aí. Know my love infinite. Know my love infinite nothing I wouldn't do. Know my love infinite nothing I wouldn't do. Vamos voltar? Jumping through hoops. Know my love infinite nothing I wouldn't do. That I won't do. That I won't do. Então, não há nada que eu não farei, né? Switching for. Switching for. Mudando por. Não terminou a frase ali. Switching for. Switching for. Perfect. Perfect. Perfeito. Perfeito. Muito bom pra ser verdade. Aí, ela continua. Perfect. Perfect. You're too good to be true. Your. Your. O mesmo your. Do que, ó. De seu, né? Your. Mesma pronúncia, tá? Your. 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 Dessa maneira. Alright? Vai repetindo aí comigo, tá? You're too good to be true. Tá? Vamos voltar? Tá? Good to be true. Good to be true. But I get tired of running. Fucking. Now I'm running with you. But I get tired of running. Mas eu fico cansada de correr. Tá? Depois de preposição, off, for. O verbo muda. Fica com ing. Entendi. Então, but I, but I, but I, but I get tired. O C T vai morrer. But I get tired of running. But I get tired of running. Fuck it. Foda-se. Agora eu estou correndo com você. Não de você, né? Com você. Com você. With you. With you. Já expliquei em um outro vídeo, né? De uma outra aula. Que esse with, a gente não vai falar esse d no final em música. A gente vai falar with. With you. With you. Bem rápido, tá? Então vamos voltar aqui pra ver. Fuck it. Now I'm running with you. With you. Aqui ela fez um outro som. Ela fez, ó, with you, que é mais rápido. E depois ela falou with you. Juntou e fez esse tch, tá? Então, ó, with you. Said, boy, I'm trying to meet your mama. Eu disse. Cara, eu estava tentando, eu estou tentando encontrar sua mãe. Aí repete, né? Said, boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. They make love love. Olha só. Love, 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 love. Muito rápido, né? Esse lot of love vira mais como se fosse um lot of love. Lot of love. Vamos voltar. Someday. Then make love love on a Monday. Yeah, never need no one else, babe. Cause I'll be switching up positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bathroom. I'm in the Olympics way. I'm jumping through hoops. Now my love, I'm feeling nothing I wouldn't do. That I won't do. Switching's for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bathroom. I'm in the Olympics way. I'm in the Olympics way. I'm in the jumping through hoops. Now my love, I'm feeling nothing I wouldn't do. That I won't do. Switching for you. Ok? Então aqui dá. Repetiu. A gente se enrola, mas volta, faz várias vezes, tá? Até fixar isso aí. Beleza? Switching for you. Aí é a última parte, ó. They some shit that I usually don't do. Ela fala rápido aqui também. That I usually don't do. Então essa é uma merda. Que eu geralmente não faço. They some shit that I usually don't do. Ó. Don't do. But for you I kinda, kinda want to. Mas por você eu meio que quero, né? Quero fazer. Por isso esse to ali no final. Porque aí você vai ignorar o do, né? Em vez de falar want to do. Não precisa porque já tá implícito, né? Porque ela já falou anteriormente. I usually don't do. Então a gente não precisa repetir. Esse kinda é a mesma coisa de kind of. Que é meio que. Tá? Então eu meio que quero fazer. I kinda want to. I kinda want to. Então a música vai contrair, né? Cause you're down for me. And I'm down too. Yeah, I'm down too. Porque você está caído por mim, né? E eu por você. E eu também. Enfim. Aí vai repetir essa parte. Cause you're down for me. And I'm down too. Yeah, I'm down too. Então, ó. I'm down too. Down. Down. Tá? Ó. Cause you're. Repete esse you're. Cause you're down for me. And I'm down too. Yeah, I'm down too. Switching the positions for you. E aí continua. Switching the positions for you. Some shit that I usually don't do. But for you, I kinda, kinda want to. Cause you're down for me. Cause you're down for me. Switching the positions for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bathroom. I'm in the Olympics way. I'm jumping through hoops. Know my love and feeling nothing I wouldn't do. That I won't do. Switching for you. Cooking in the kitchen and I'm in the bathroom. I'm in the Olympics way. I'm jumping through hoops. Know my love and feeling nothing I wouldn't do. That I won't do. Switching for you. É isso, gente. Essa é a música. Positions. Já deixa o seu like aqui neste canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, tá? Pra você sempre receber novos vídeos por aqui. Tudo bem? Muito obrigada por ter assistido até aqui. E, finalmente, você conseguiu aprender como cantar essa música da Ariana Grande. Que tem alguns truquezinhos ali de ritmo, né? Vejo você no próximo vídeo. Take care. Bye, bye.